Além dos Guaranis, encontram-se ainda hoje, no estado do Rio de Janeiro, descendentes de outros índios habitantes de antigas aldeias, que foram sendo declaradas extintas no decorrer do século XIX. Meu nome é Ladislau Vieira Vaz, sou descendente de índio e tenho muito orgulho de ter aprendido muitas coisas que você tem passado, meus avós. A do meu avô, que é a mulher do meu avô José Narciso, foi pegada lá, que é a Tadiana Maria. Onde ela foi pega lá? Foi pega no sertãozinho. E o Zezém Civerca Maria Generosa foi pegado lá no Zequita. Lá no buracão, tem lá onde é que eles brigavam os índios, discutiam uma tempo com a outra, lá no buracão, que é lá que é o lugar que eles faziam que zumba deles, né? Na ferma, tá? Aí lá tem uma toca, que se chama toca do urubu, que tem um funil lá, que você for jogar uma pedra, que você vê a pedra cantando, batendo, batendo, e não tem fim lá, dentro da terra do meu pai. Tem uma toca lá de água santa, onde é que a gente pegava água debaixo da mata, pra ver a água, a água é virtuosa. Você pode tomar um copinho de lá, tem hora que tem água, tem hora que tá seco, tem hora que tem água, né? Você toma um copinho pra ter dor de cabeça, acaba a dor de cabeça na hora. Pô, então é água de boa propriedade, hein? É. Seus depoimentos deixam claro que os índios ainda existiam, quando autoridades e moradores das freguesias e vilas, da então chamada província do Rio de Janeiro, proclamavam seu desaparecimento. Era comum afirmar que os índios das antigas aldeias, misturados à massa da população, já eram civilizados, e, portanto, deviam ser considerados mestiços e não índios. Com base nessa afirmativa, justificava-se, no século XIX, a extinção das aldeias indígenas e a ocupação de suas terras. Na verdade, os índios não haviam desaparecido, mas tinham se transformado bastante. Muitos continuavam índios e recorrendo à justiça para garantir seus direitos, sobretudo à terra coletiva das aldeias. Documentos das paróquias, tais como certidões de batismo e de casamento, também informam sobre a presença indígena e sua interação com outros grupos étnicos e sociais ao longo dos 800. Legenda Adriana Zanotto